Olá, primeira série. Iniciamos a nossa aula número 15, capítulo 10 do livro de vocês. Nós vamos falar sobre sucessão ecológica. O que seria isso? Sucessão ecológica é uma sequência de alterações graduais e progressivas na comunidade de um ecossistema. Por isso que eu falei para vocês a importância daquele primeiro capítulo, onde a gente tratou conceitos. Quando eu falo isso, vocês têm que lembrar o que é uma comunidade, o que é um ecossistema. E essas alterações, essa sequência de alterações, elas podem ocorrer após uma perturbação, algo extremo que tem acontecido ao ambiente, ou após o surgimento de um novo hábito. Aí a gente passa para o conceito, como está no livro de vocês. Tem lá o conceito de sucessão ecológica, um processo gradual de colonização de um ambiente por seres vivos, no qual a composição da comunidade se altera ao longo do tempo. Esse é o conceito de sucessão ecológica. O que é isso? Vamos pensar no surgimento de uma ilha, por exemplo. Teve lá uma erupção de um vulcão e após o resfriamento lá do material que sai de dentro do vulcão, apareceu uma ilha oceânica ali, ali não tinha nada, era uma rocha e não tinha ser vivo. Então, sucessão é um processo gradual de colonização de um ambiente por seres vivos. Esse conceito aí serve tanto para apta, ambientes novos, como ambientes que já tiveram vida. Esse primeiro exemplo que eu dei da erupção do vulcão é para o quê? Para uma sucessão primária, onde não existia vida. Depois nós vamos falar de uma sucessão secundária, onde já houve ali, mas vai acontecer uma substituição, uma sucessão secundária dessa área para ela ser novamente colonizada por seres vivos. Aconteceu ali algum distúrbio ou uma queimada, um desmatamento. Ela saiu do clímax, que é outro conceito que a gente vai falar, e ela precisa ser colonizada novamente por seres vivos. Então, recapitulando, em uma sucessão ecológica, nós vamos observar progressivamente a mudança na composição e na estrutura das comunidades, até que ocorra o estabelecimento do clímax, ou seja, a comunidade vai ficar estável. Os ambientes buscam homeostase, eles buscam equilíbrio. Então, o clímax é isso, a comunidade está estável. A sucessão ecológica é um processo gradual de mudanças da estrutura, da composição dessa comunidade. Então, ela representa um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações do ambiente físico, pela comunidade biológica, para alcançar esse clímax. Durante a sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão, com o passar do tempo, sendo substituídas por comunidades mais complexas. Aí vem aí os tipos de sucessão ecológica. A sucessão ecológica pode ser classificada quanto a natureza do substrato, que dá origem ao processo de sucessão primária ou sucessão secundária. Sucessão primária tem início em uma área desabitada, certo? Ela vai ocorrer em ambientes que não foram previamente ocupados por seres vivos, como rochas nuas, lavas solidificadas, como eu falei, depósito de areia, uma faixa recente de praia, certo? Os primeiros organismos a se instalarem são os chamados de pioneiros. A espécie pioneira consegue se estabelecer em locais inóspitos, sujeito a diversas condições ambientais e abre o caminho para o estabelecimento de novas espécies. Graças às espécies pioneiras, nós vamos ter espécies intermediárias na sequência de habitação, sequência de moradia ali naquele lugar. São exemplos de espécies pioneiras, os líquens, por exemplo, as gramíneas. Até alguns livros trazem as próprias briófitas, aqueles primeiros seres que não têm vaso condutor e ceva, as primeiras plantas. A colonização de espécies pioneiras é importante porque ela que vai permitir, que vai alterar o ambiente para que venha as próximas espécies, a próxima cobertura vegetal. A cobertura vegetal das espécies vegetais pioneiras reduz a mudança brusca de temperatura do solo, contribui para a estabilização desse ambiente. Essas condições favorecem a chegada de novas espécies para povoar a comunidade. A sucessão primária é um processo lento. Um solo rochoso pode levar décadas até abrigar ali uma vegetação de arbustos, de herbáceas. Já a sucessão secundária, ela ocorre em substratos que já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica. Por isso, elas apresentam mais condições para o estabelecimento de seres vivos. Como exemplo, a gente tem as clareiras, as áreas desmatadas, os campos de cultivo, que era para a agricultura e foi abandonado. A sucessão secundária, ela desenvolve-se mais rapidamente que a primária, porque aquela região já teve de ser vivo habitando. Então, uma razão é que ali pode ter sementes que permaneceram no solo. Então, ela vai ter ali micro-organismos que deixam o substrato do solo mais fértil. Então, é mais fácil recolonizar, é mais rápido recolonizar do que a sucessão primária. Gente, quem tem mais dificuldade de aprender só ouvindo, ou só lendo no livro, porque esse conteúdo está todo no livro, essas imagens são retiradas do livro de vocês. Mas é bom mesmo, para complementar o conteúdo, você pegar o caderno de biologia, e você, sabe o slide anterior, você escreva aqueles conceitos, porque assim você grava. O que tem que ficar daquilo ali? Que sucessão ecológica é esse processo de substituição gradual, contínuo, e que busca o clímax, a estabilidade, o meustase, o equilíbrio. Aí tem essa representação esquemática da sucessão ecológica em uma ilha vulcânica. Lembra? Foi o primeiro exemplo que eu falei. Então, a gente tem aí em A, a formação da ilha. Houve o resfriamento, surgiu essa ilha, essa formação rochosa no meio do oceano. Aí em B, a gente tem essa ilha sendo colonizada pela comunidade pioneira. Em C, a ilha vai ser colonizada, ocupada por uma comunidade intermediária. Até que em D, aí, ela já está no seu clímax, já chegou ao final da colonização. Isso é sucessão ecológica em áreas que nunca tiveram seres vivos. Então, é uma sucessão ecológica primária, certo? Essa outra figura aqui do livro de vocês vai mostrar uma representação de uma sucessão ecológica secundária. Porque, olha só, tem ali um campo de cultivo abandonado. Não se cultiva mais nada, está abandonada. Inicialmente, ela só é formada de gramíneas, certo? Aí começa a surgir ervas, arbustos, até chegar às plantas aí que vão permitir sombras, árvores de grande porte, vão substituindo as herbáceas, os arbustos. E ali seria o clímax, onde você já tem toda uma vegetação estabelecida. Árvores de grande porte, que permitem sombra, vegetais que não podem mais ficar tão expostos à luz do sol. Então, a gente tem aí esse exemplo de sucessão ecológica secundária. Aqui, de novo, uma representação, um modelo de sucessão ecológica secundária. Olha aí, em A, a gente tem uma comunidade aquática em uma lagoa. De repente, houve um distúrbio, houve um problema ambiental, que foi o assoreamento desse rio. Então, essa lagoa foi assoreada. Então, aí vai estabelecer uma comunidade terrestre nesse local. Então, ela vai ser substituída por novas formas de vida. Ah, professora, mas não tinha nada plantado, não importa. Tinha seres vivos, tinha matéria orgânica. Então, aqui a gente percebe que vai haver esse acúmulo de sedimento. Não tem mais lagoa, mas essa parte onde já existiu uma lagoa, ela vai restabelecer ali um clímax, uma homeostase, um equilíbrio. E isso é sucessão ecológica secundária. Aí a gente chega nas etapas da sucessão ecológica. A sucessão ecológica, ela passa por três fases, certo? Exceses, séries e clímax. Na excese, ela é representada pelas comunidades pioneiras. Então, algumas literaturas, eu coloquei outra imagem para vocês aqui, de outra literatura sem ser o nosso livro, mostra aí as espécies, sendo chamadas de espécies pioneiras, certo? Então, a excese, ela representa a comunidade pioneira, são os primeiros organismos que se instalam ali no ambiente, pode ser líquen, gramíneas, inseto, certo? A séries é a comunidade intermediária, eu coloquei no outro desenho para vocês, olha, equivale à fase intermediária. Ela é representada por vegetação de pequeno porte, abortivo, herbácea, como vocês podem ver aí, né? É, ervas, é, ocupando aí a região intermediária séria. E a última fase é o clímax, né? Onde a gente tem a comunidade estabilizada, a comunidade atinge um elevado número de espécies, os nítulos ecológicos são ocupados, apresentam uma grande quantidade de biomassa. Então, as comunidades, elas tendem a evoluir da excese até o clímax, quando é formado por uma população que está em equilíbrio com o meio. Mas vamos falar de cada uma mais específico. Então, vamos começar aqui nas comunidades pioneiras, excese. Ela é formada pelos organismos que se instalam em uma região com poucos recursos naturais, como os líquens, os musgos e rochas. De uma maneira geral, as espécies pioneiras apresentam uma característica, o crescimento e amadurecimento rápido. Então, são como características marcantes das espécies pioneiras, tem o crescimento e o amadurecimento rápido. Além da fácil dispersão, né? Brotos que são intolerantes à sombra, não há sombra, tá? Essas características tornam a espécie pioneira um organismo com grande capacidade de colonização, né? De chegar em um lugar onde não tem nada e se estabelecer. O desenvolvimento da comunidade pioneira está diretamente relacionado com o da comunidade intermediária. Algumas vezes a gente observa que as comunidades pioneiras são responsáveis por facilitar o desenvolvimento de outras espécies. Uma vez que ela vai ser responsável por aumentar, entre outros fatores, a biomassa. Você lembra do que a gente precisa ter ali na região? A biomassa da região. Comunidades intermediárias, série. A série é aquela que apresenta uma comunidade de transição, né? A gente observa o aumento da diversidade, da biodiversidade. Porém, o ecossistema não atingiu o clímax, o seu auge, né? Já a comunidade clímax, é a que a gente observa o auge da diversidade no ecossistema. Surgiu todas as espécies possíveis ali. Nessa comunidade, o que a gente percebe é que, geralmente, a biomassa também é muito maior. Então, a gente tem uma teia alimentar mais complexa do que nas outras comunidades. Aqui a gente já tem pré-estabelecido o predador, quem é o consumidor primário, secundário daquele ambiente, quem são os produtores todos ali que vão alimentar esses consumidores, os decompositores estão em pleno vapor, funcionando, renovando ciclos, certo? Então, a gente chega aí nessa complexidade, que é a comunidade clímax, a comunidade auge, a homeostase, o equilíbrio ambiental. Sim, acabou. É só isso, sucessão ecológica, tá? Só para completar, o livro de vocês também vai trazer o conceito de microclima, que é um conceito tanto de biologia quanto de geografia, porque ele quer... Olha como eu coloquei para vocês, é o clima de uma pequena área, como espaços confinados, como cavernas, ou casas, né? Criptoclima de comunidades de planta, áreas arborizadas, etc. O microclima é uma área menor dentro de uma zona climática geral, que tem o seu próprio clima único. Então, é um clima dentro de um clima maior, tá? O microclima é qualquer condição climática em que uma área é relativamente pequena, né? Ela pode ter poucos metros ou até menos, né? E está acima ou abaixo da superfície da terra, né? Pode estar dentro das copas, das vegetações, tá? A gente está falando ali dentro de uma copa de uma árvore, tá? O termo, ele vai se aplicar às superfícies do ambiente terrestres e glaciares, tá? Mas também pode pertencer a uma superfície do oceano, tá? Ou outros corpos d'água, né? Uma região mais quente ali de um rio, tal. Os eventos que marcam ali um clima dentro de outro clima, certo? Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com qual tipo de vegetação, qual tipo de animal, qual tipo de ser vivo vai habitar aquele determinado microclima dentro de um clima. Aí, para finalizar, eu coloquei para vocês aí as alterações ao longo da sucessão ecológica. Por quê? Você entendeu sucessão ecológica, entendeu primária, entendeu secundária. Entendeu as etapas da sucessão ecológica, tenho certeza. Até aí é tranquilo. Mas nas provas de vestibulares, em provas de avaliação, eles vão querer saber se você compreende os conceitos ecológicos dentro da sucessão ecológica. O que é biomás, o que é biodiversidade. Então, esses eventos que ocorrem ao longo de uma sucessão ecológica, na medida em que a sucessão ecológica ocorre, a gente pode observar uma série de modificações no ecossistema. Por exemplo, um aumento da biodiversidade e da sua complexidade. Então, a gente tem lá, na comunidade pioneira, a biodiversidade é baixa. Já na comunidade clímax, a gente tem alta biodiversidade. Então, pode ter uma questão de perguntando, onde se tem mais biodiversidade? Nas espécies pioneiras ou no clímax? Certo? Então, a gente tem esse aumento da biodiversidade, da complexidade da comunidade do ecossistema. Mas a gente tem um aumento também da biomassa. A tendência no aumento do tamanho dos indivíduos. A gente vê musgos, arbustos e depois árvores grandes, com copas grandes. Então, a gente tem um aumento da biomassa. A tendência é aumentar o tamanho dos indivíduos. O tamanho mesmo, o tamanho real. O surgimento de organismos com ciclo de vida mais complexo. Então, a gente vai ter um aumento rápido das espécies que compõem a comunidade. Inicialmente, é muito mais rápido. E as mudanças vão acontecendo de forma mais lenta. Nas comunidades clímax. Então, no começo, a mudança é muito mais rápida. Existe uma formação de teias alimentares complexa. Um aumento da taxa de fotossíntese em relação à taxa de respiração. Que está aí para vocês como produtividade bruta e produtividade líquida. Que a gente falou nas aulas passadas. Onde a gente tira lá o que o produtor é capaz. O produtor único capaz de transformar a energia luminosa em energia química. Então, ele é o único que faz fotossíntese. Então, a gente tem no começo, fotossíntese, muita fotossíntese, pouca respiração. Depois, a gente tem fotossíntese, respiração e equilíbrio. Então, a gente tem ali uma produtividade líquida alta no começo. Muita fotossíntese, pouco gasto. Depois, a gente vê abaixando a produtividade líquida, baixa no clímax. Porque ali já tem um equilíbrio. A gente vai gastar muito mais. Vai ter muito mais respiração. Então, a produtividade líquida cai. Diferente da bruta. Que a gente vê em uma taxa contrária no gráfico. Então, o aumento da taxa de fotossíntese em relação à taxa de respiração no começo, nas comunidades pioneiras, seguindo de uma igualação entre ambas as taxas ao longo dos anos. Certinho? Então, a gente fecha com esse resuminho do que altera nessa sucessão ecológica. Nixo ecológico, poucos. Pouco nicho. Depois, a gente tem muitos nichos ecológicos. Taxa de crescimento no começo, muito rápida. Depois, lenta. Tolerância à sombra. Então, nas comunidades pioneiras, não tolera a sombra. Elas estão expostas. Depois, vai surgir espécies que vão viver ali as sombras das árvores, das copas das grandes árvores. Fechou, gente? Assim, a gente encerra a nossa parte teórica. Eu vou deixar só o exercício. Agora é com você. Então, meus amores, eu deixo para vocês o Aplicando Conhecimentos da página 164 e página 167. Façam até o número 6, para que a gente possa fazer a correção. Quer dizer, façam mais. Façam todos. Mas faremos a correção até o número 6 da página 167. Deixo também como sugestão aí, para complementar o conteúdo, o link do próprio YouTube aqui, o curso do Enem Gratuito, né? A página do curso Enem Gratuito. Quero dizer que eu continuo com saudade, apesar que estou gravando essa aula aqui depois de ter encontrado com vocês lá no nosso primeiro encontro no Google Meet. Mas não deu para matar a saudade ainda não, tá? Deixam recadinhos aqui, façam perguntas nos comentários. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Eu acho que esse capítulo é bem tranquilo. Vocês vão ver que fazendo os exercícios que vocês entenderam bem. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um beijão. Tchau.